Neto Cigano, em forrozão de luxo Chega de sofrer por amor, chega de amar Quem não me merece, eu vou lutar Se tiver que te amar de novo, tem que chegar só por um segundo Saiga lá, primeiro eu, primeiro eu Primeiro eu, eu sim, vou cuidar mais de mim Primeiro eu, eu sim, vou cuidar mais de mim Primeiro que eu, eu, sim, vou cuidar mais de mim Primeiro que eu, eu, sim, vou cuidar mais de mim Senhor, será que se aclamou? Bora meu parceiro Leandro, tamo junto Vai Josivaldo, não tem quando vem que vem Bora Valdir Chega de sofrer por amor Chega de amar Quem não me merece Eu vou lutar Se tiver que te amar de novo Tem que ser já só por um segundo Vai pra lá Primeiro eu Primeiro eu Primeiro eu Primeiro eu, eu, sim, vou cuidar mais de mim Primeiro eu, eu, sim, vou cuidar mais de mim Primeiro eu, eu sim, vou cuidar mais de mim Primeiro eu, eu sim, vou cuidar mais de mim Bora meu parceiro Marquinho Divulgações O horário de capim, tamo junto menino Gravando em digital, você não é que se enganou E essa é pra toda a galera do grupo do WhatsApp Neto Cigano, posa de luxo Vai Josivaldo no teclado Bota a pressão Neto Cigano, em forrozão de luxo Vai! Beber Beto Cigano, em forrozão de luxo Cigano, tudo ao vivo Toca isso aí que é sucesso, meu parceiro é de som Olha meu parceiro Valdir, toca isso aí que é sucesso Fico dentro, todo olhando uma fotografia Aí vem uma vontade de amar você Tantos sonhos, tantos planos, tantas fantasias Eu não preciso de mais nada estando com você Foi bem mais além do que eu imaginei Toquei violão do jeito que eu sonhei Fiquei te olhando de um jeito gostoso pra te provocar O gosto do seu beijo tem sabor de mel A gente se amando em quarto de motel Você me mordendo, o corpo não pega fogo Querendo me mais Tá difícil controlar a minha ansiedade Me sentindo tão sozinho aqui nessa cidade Eu tenho que voltar pra onde eu encontrei você Nossa tarde de amor foi a lua de mel Senti aqui na terra o pedaço do céu O sonho mais real que eu pude viver Você veio toda sorridente pra me enlouquecer Você veio toda sorridente pra me enlouquecer Se o homem se apaixonava Beto Cigano e Forrozão Beluxo Fico dentro olhando uma fotografia Aí veio toda sorridente pra me enlouquecer Aí vem uma vontade de amar você Tantos sonhos, tantos planos, tantas fantasias Eu não preciso de mais estar estando com você Foi bem mais além do que eu imaginei Toquei violão do jeito que eu sonhei Fiquei te olhando de um jeito gostoso Pra te propor No gosto do seu peito No gosto do seu peito Nossa tarde de amor foi a lua de mel Senti aqui na terra o pedaço do céu O sonho mais real que eu pude viver Vem, vou pra me enlouquecer Você veio toda sorridente pra me enlouquecer Puxa o jose e volta no teclador O nome dele é Josibá do Teclador Senado Cigano Vigia Ivana, morado no Sena Talvez que é sucesso Vigia Roberto, tamo junto Neto Cigano E Forrozão Biluxo Eu sou do Paredão Nós botar ela pra mamar Nós aqui no marco atucado E por isso que é contar vantagem Pede pra beijar na boca Depois que é contar vantagem Dizendo que é o pegador Aí vou ter que zoar Beijo a boca que ela mamou Aí vou ter que zoar Beijo a boca que ela mamou E aí, boca de pelo Tu tá beijando a mina Que mamou o bonde inteiro E aí, boca de pelo Tu tá beijando a mina Que mamou o bonde inteiro E aí, boca de pelo Tu tá beijando a mina Que mamou o bonde inteiro E aê, bocaripelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro É o som do paredão Neto Cigano e Forrazão de Luxo Só conta ela pra mamar, nós aqui não marca a tuca Depois quer contar vantagem, pede pra beijar na boca Depois quer contar vantagem, dizendo que é o pegador Aí vou ter que zoar, beijou a boca que ela mamou Aí vou ter que zoar, beijou a boca que ela mamou E aê, bocaripelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro E aê, bocaripelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro E aê, bocaripelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro E aê, bocaripelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro Toca que é sucesso, Afonso, CDs, o Moral de Maracanã, o Ceará Tamo junto, menino Neto, cigano, esforçam, ilusão Essa eu vi para as novinhas, todas calientes Quando o Neto mandar, me joga o bumbum pra gente Quando o Neto mandar, me joga a boninha pra gente Vai, é o som do paredão Mas esse som é muito louco pra tocar no paredão As novinhas se reúnem pra jogar seu rabetão Esse som é muito louco pra tocar no paredão As novinhas se reúnem pra jogar seu rabetão Um no pancadão, tamo junto, menino Vai, vai, joga o bumbum E faz um vídeo e me marca no Neto Oficial 1 Vai, joga o bumbum Faz um vídeo e me marca no Neto Oficial 1 Faz um vídeo e me marca no Neto Oficial 1 Beto, cigano, esforçam, ilusão Essa eu vi para as novinhas, todas calientes Quando o Neto mandar, me joga a boninha pra gente Quando o Neto mandar, me joga a boninha pra gente Afonso C3, o Mano do Ceará, tamo junto, menino Mas esse som é muito louco pra tocar no paredão As novinhas se reúnem pra jogar seu rabetão Esse som é muito louco pra tocar no paredão As novinhas se reúnem pra jogar seu rabetão Som é uma arte de divulgação É isso, ó Faz jogo bumbum Bumbum E faz um vídeo e me marca no Neto Oficial 1 Faz jogo bumbum Bumbum E faz um vídeo e me marca no Neto Oficial 1 Faz jogo bumbum Bumbum E faz um vídeo e me marca no Neto Oficial 1 Faz jogo bumbum Bumbum E faz um vídeo e me marca no Neto Oficial 1 Só quem tá solteiro e joga a mão pra cima Ega o Neto Cigano, pá Marquinha divulgações, mora no capim Simbora, vá Neto Cigano E forrozão de luxo É o som do paredão É o som do paredão Viva E você só tem cara, mas sei que você não é boba Você só tem cara, mas sei que você não é boba O baile fortalece, traz várias coisas loucas O baile fortalece, traz várias coisas loucas E você só tem cara, mas sei que você não é boba E você só tem cara, mas sei que você não é boba O baile fortalece, traz várias coisas loucas O baile fortalece, traz várias coisas loucas Moça, vou colocar, vou colocar com força Deixa eu botar, deixa eu botar, deixa eu botar com força Toca aí parceiro Afonso Cédez, o Maralho Maracana, o Ceará São meu martinho divulgações, meu rei E você só tem cara, mas sei que você não é boba E você só tem cara, mas sei que você não é boba O baile fortalece, traz várias coisas loucas O baile fortalece, traz várias coisas loucas Você só tem cara, mas sei que você não é boba E você só tem cara, mas sei que você não é boba O baile fortalece, traz várias coisas loucas O baile fortalece, traz vale Moça, vou colocar, vou colocar com força Vou colocar, vou colocar, vou colocar com força Vou colocar, vou colocar, vou colocar com força Vou colocar, vou colocar Moça, vou colocar, vou colocar com força Vou colocar, vou colocar, vou colocar com força Vou colocar, vou colocar, vou colocar com força Eu desci, vou colocar, vou colocar, vou colocar com força Gravando em digital Céu neto cigano, respeita seu daí Dá-lhe, já se volta, dá-lhe, dá-lhe, vá Vou colocar com força Vou colocar, vou colocar, vou colocar com força Vou colocar, vou colocar, vou colocar com força Vou colocar, vou colocar, vou colocar com força Vai, vai, vai Ivéque, Ivéque, vai dar pressão Céu neto cigano, só no paredão, pá Respeita, vagabundo Vai, vai É pra tocar no paredão Bora, meu parceiro Beto, da oficina, o Aziz Motão Tamo junto, simbora, vai que vai Simbora, esse neto cigano Bora, meu parceiro Beto, essa é pra você, tamo junto Simbora, já se volta, o teclado Pensando bem, vocês se merecem A sua história não vai acabar bem Pois aqui se faz, aqui se paga Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga Agora eu vou ligar pra ela, da notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho, para poder ficar contigo Baby, alô Oi, nego Tudo bem contigo? Tudo bem Só liguei pra perguntar se foi divertido Me trair Eu nunca te traí Cala a boca, pois estava aqui Quando ele se riu A lingerie Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Aonde que eu errei Sou ingrata Como a culpa é minha Explica, explica agora Como a culpa é minha Pensando bem, vocês se merecem A sua história não vai acabar bem Pois aqui se faz, aqui se paga Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga Agora eu vou ligar pra ela, da notícia que ela tanto espera Que tá livre como um passarinho, pra poder ficar contigo Baby, alô Oi, nego Tudo bem contigo? Tudo bem Só liguei pra perguntar se foi divertido Me trair Eu nunca te traí Cala a boca, pois estava aqui Quando ele se falou da lingerie Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas aonde que eu errei Sou ingrata Como a culpa é minha Explica, explica agora Como a culpa é minha Meto Cigano E forrozão de luxo Choca a mão pra cima Só que tá solteiro Eu sou patrão, não era apaixonada Bora meu parceiro, maldito Toca aí, bora Josivaldo Eu confesso Que você era pra ser somente Mais uma garota que eu fiquei Mas nada Exatamente nada Exatamente nada Mas o teu beijo Teu corpo E o teu cheiro Mudou toda a minha concepção Tudo que eu esperava Mudou 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 Vai me aceitar Vai me aceitar com esse meu jeito Cheio de defeito Marrento, imperfeito Vai desistir de me amar De me amar De me amar Desde que com o tempo Tudo se resolve Vem viver comigo Sentimento, love Vem viver uma história De amor De amor De amor E desde que com o tempo Tudo se resolve Vem viver comigo Sentimento, love Vem viver uma história De amor De amor De amor Esse vai E vem Solta, vá Joga a mãozinha pra cima Só que tá sombrando tudo Joga a mãozinha, viva Vai, vai Bora, Jãozinho Faldão Apaixou essa galera, legal Bora, Marquinho, divulgações Estourado de capim O nome dele é Léo Cedês O nome do sapé Alexandre Cedês Vê se vai Eu confesso Que você era pra ser somente Mais uma garota que eu fiquei Mas nada Exatamente nada Mas o teu beijo O teu corpo E o teu cheiro Mudou toda a minha concepção Tudo o que eu esperava Mudou 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 Polina, princesinha Mas às vezes Marretinha Era a menina Que eu queria Pra estar perto de mim Eu te encontrei E aí, como é que vai ficar Vai me aceitar com esse meu jeito Cheio de defeito Marrento, imperfeito Ou vai desistir de me amar Ou vai desistir de me amar De me amar De me amar De me amar E deixe com o tempo Tudo se resolve Vem viver comigo Sentimento love Vem viver uma história De amor De amor De amor Vá 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 Joga a mãozinha pra cima Só que tá apaixonado Isso vai te engano É assim ó Iê, 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 iê Oh, iê, iê, iê Oh, iê, iê, iê Oh, iê, iê Iê, iê, iê Oh, iê, iê Eu confesso Leandro Divulgações Divulgando tudo Esse é o Mora Tamo junto Música NETO CIGANO E FORROZÃO DE LUXO 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 NETO CIGANO NETO CIGANO E FORROZÃO NETO CIGANO E FORROZÃO DE LUXO NETO CIGANO NETO CIGANO E FORROZÃO DE LUXO 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 NETO CIGANO E FORROZÃO NETO CIGANO E FORROZÃO NETO CIGANO E FORROZÃO NETO CIGANO E FORROZÃO DE LUXO NETO CIGANO E FORROZÃO DE LUXO NETO CIGANO E FORROZÃO NETO CIGANO E FORROZÃO NETO CIGANO E FORROZÃO Traz as lembranças de nós dois Quando escutei o som da chuva Eu me recordei dos nossos lençóis Te dei meu melhor E você voou o vento que a trouxe Nem a lembrou O soro de chuva Não foi extração Ainda está dentro Do meu coração E assim vai Você se for e levou tudo que meus olhos pondiam Lembra você Você está ausente nessa casa Mas está presente no meu peito Um dia fico louco sem você Não me acostumo com a dor do perder Agora vim aqui só pra dizer um oi Mas dá um oi pra mim E dá um oi E dá um oi E só um oi pra mim Eu só quero te ver Eu só quero um oi E dá um oi pra mim E dá um oi E só um oi pra mim Eu só quero te ver Eu só quero um oi E dá um oi E dá um oi E só um oi pra mim Eu só quero te ver Eu só quero um oi E dá um oi pra mim E dá um oi E dá um oi E só um oi pra mim E só um oi E só um oi E dá um oi E dá um oi E dá um oi pra mim Seu do tipo que não fala Porque muito melhor é fazer Se duvidar eu mostro pra você Eu vou beijar o seu pescoço devagar Garanto que sua perna fica bamba Quando eu termino a novinha Novinha E deixa eu te chamar, meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha E deixa eu te chamar, meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha Só quem tá solteiro joga a mão pra cima Eu sou do tipo que não fala Porque muito melhor é fazer Se duvidar eu mostro pra você Eu sou romanto na cama Se te dar prazer Eu vou beijar o seu pescoço devagar Garanto que sua perna fica bamba Quando eu termino a novinha Só quem tá solteiro canta assim, vai E deixa eu te chamar, meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha Deixa eu te chamar, meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha Só minha Se tá ligada que tu pode ser só minha Se tá ligada que tu pode ser só minha Se tá ligada que tu pode ser só minha Neto, Cigano e Forrozão de Luxo E se eu pocho na vega Me desculpa, eu vim aqui desse jeito Me perdoe, traje de maluqueiro De camisa larga, de boné pra trás Bem na hora da novela Que a senhora gosta, mas tem três dias Que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito Porque ela é uma fala Que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar Levar o não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha E vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha E vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Sua filha me deixou do céu Toca meu parceiro Valdir Tamo junto, menino Josivaldo no checlado Marquinhos divulgações Me perdoe, vim aqui desse jeito Me perdoe, traje de maluqueiro De camisa larga e de boné pra trás Bem na hora da novela Mais três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito O que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar Quem sabe cantar lá Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha E vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha E vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Puxa, jose, bota, o teclado A paixão dessa galera, meu irmão Experimento, cigano E forrozão, miluxo A rocha Você não é de cigano Só do seu paredão Cigano Toca aí meu parceiro Valdir Tamo junto Hora de som, menino E faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende E te mando mensagem E você me exale E você não responde Mas se quer machucar Machucar Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Seu Brasil vai Alô, dono do bar Puxo a moda E hoje eu vou me embriagar Desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Hoje não tem saideira Hoje não tem saideira Hoje não tem saideira As caixaça pra minha mesa Alô, dono do bar A rocha, menino Vai, Josivaldo Chama no teclado, menino Neto Cigano E forrozão de luxo De uma hora Vem, que vem, que vem Se quer machucar Machucar Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Alô, dono do bar Puxo a moda Que hoje eu vou me embriagar Não desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Vou trazer cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar Puxo a moda E hoje eu vou me embriagar Não desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Traz cachaça pra nós, garçom Vamos beber Bora, Marquinhos, divulgações, meu patrão Não cedeis, mora só bem Neto Cigano E forrozão de luxo Vai já pegada, vai Vai tá suindo Puxa o gelzinho, volta o decorador Sua Toca aí, é de som Bora, toma o guapê Vem, vem Mas hoje não tem encontro de paredão Olha a galera, vai dançando até o chão A maiva é boa, não tem hora pra parar Já convidei a gente, vai Vem, vem Mas hoje tem encontro de paredão Olha a gatinha, vai dançando até o chão A maiva é boa, não tem hora pra parar Eu sou advogado, mas os vão Já convidei a gente, abriu minha rapaz Vamos todos, já vamos curtir a pé A maiva é boa, não tem hora pra parar Eu sou advogado, mas os vão Vem, vai dançar Já convidei a gente, abriu minha rapaz Vamos todos, já vamos curtir a pé A maiva é boa, não tem hora pra parar Eu sou advogado, mas os vão Vem, vem Tá decidido e ela vai quitar 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 Bora, Marquinhos, divulgações, meu patrão Divulga até sucesso, menino História de capim, tamo junto Beto Citano E forrozão de luxo Bota swing, bora de som Bora, vamos guapê Tamo junto, legal Mas hoje tem encontro de paredão Olha a gatinha, nós dançamos até o chão A maiva é boa, não tem hora pra parar Eu sou advogado, mas os vão Vem, vai dançar Mas hoje tem encontro de paredão Olha a gatinha, nós dançamos até o chão A maiva é boa, não tem hora pra parar Mas hoje tem sexta-feira, comigo é o bimba Já convidei a Bruminha, Rafaela Boa, vamos toda, já vamos curtir a festa A maiva é boa, não tem hora pra parar Eu sou advogado, mas os vão Vem, vai dançar Já convidei a Bruminha, Rafaela Boa, vamos toda, vamos curtir a festa A maiva é boa, não tem hora pra parar O som não para, e não, você não é cigano Cimora quer sucesso, menino Afonso Cedês, moral do Maracanã, o Ceará Tamo junto Léo Cedês, moral do Sapé É nóis Cimora quer sucesso, menino Vá Beto Cigano E forrozão de luxo Se é pra falar de amor é sim O nome dele é Josivaldo no teclado Simbolo Aí você escolhe a mera roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga toca E diz que o bom da vida é ser sombrio E diz que se adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijar umas quatro, cinco bocas Um beijo que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta E esse é alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta E esse é alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Eu era Eu era E o bom da vida é ser sombrio E o bom da vida é ser sombrio E esse é alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta E esse é alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Eu era Eu era Eu era Chora não, paixão Isso é neto cigano Pra apaixonar seu coração Para rios E o barulho E o barulho